Acabei de chegar, quase atrasada, as meninas já devem estar aqui já Hey baby! Olá! Se você já me conhece, deixa aquele like, se você ainda não me conhece Prazer, eu sou a Pauletice, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Gente, hoje é dia de consulta e eu tô aqui ó Tava gravando um mini vídeo pra postar lá no Instagram de look E tô aqui ó, passando o meu look que tá todo amassado Pra poder vestir, que hoje, gente, eu vou com esse macacãozinho Que ficava super acreditado em mim E aí eu vou passar pro poder ir pra consulta e vocês vêm nessa comigo Que hoje é dia de consulta e eu vou mostrar pra vocês como é que é lá no hospital Acabei de chegar, quase atrasada, as meninas já devem estar aqui já Ó, isso aqui é que a gente usa pra fazer o check-in, né? Que chegou Então, vamos lá Olha elas ali Meu amor Dá oi Dá oi Ela hoje tá longe de mim Ó, chegamos aqui agora na sala Hoje a terapeia em grupo Olha a bagunça Só vou mostrar o tamanho da bagunça Diga oi Agora eu vou voltar pro lugar pra não atrapalhar ninguém Acabou Fizemos a nossa reunião no grupo Agora a gente chegou àquele momento Que a gente ama Pesar Momento tenso e momento satisfatório também Vamos lá A gente tira sapato, tira brilhanteirinha, a gente tira tudo Pensemos a escada, agora estamos na sala Todo mundo pesando Vou tirar o tênis, que eu sou dessas Para poder pesar Quase 80, eu tava com 90 Gente, eu tô chocada Última pesagem aqui, há um mês, eu estava com 90 quilos Eu perdi muito peso, muito peso mesmo Vamos aqui lanchando, ó Todo mundo papando Vou tirar mais fotos agora, vou postar logo no Instagram Acompanha o meu Instagram, tá aqui, ó Estamos indo embora, gente Acabou Já fofocamos bastante Tiramos foto bastante Horrores Temos que comemorar Que a gente é dessas Esse grupo aqui não tem igual, não E é isso, agora vamos pra casa Vamos pegar o busão Vamos, vamos que vamos Tchau 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 Tchau